Olha aqui, compartilhando com você, os frutos de ema, bastante procurado por pássaros. E olha só, como é que tem, né? Está na época agora de maturação, porque é o seguinte, os frutos amadurecem nessa época. É a época de, qual é o ideal? Pouca chuva, muito calor. Aí eles amadurecem, eles ficam amarelinhos assim, mas nem quer dizer que amarelinhos assim eles estejam maduros. Tem que apertar ele, esse aqui está molinho, então está maduro. Qual é o ponto ideal de consumo? Quando ele fica daqui, para mais maduro ainda. Deixa eu ver se eu encontro aqui algum. Para você ter a ideia do que a gente está falando. Olha, esse aqui por exemplo, bem amarelinho, quando ele fica bem amarelinho, bem molinho. Aí dá para você comer com casca e tudo, entendeu? Muito bom esse frutinho. Muito saboroso. Olha aqui. Olha, esse aqui. Está vendo? É uma coloração, é um fruto bonito. Muito bonito. E saboroso. Coisa do nosso cerrado brasileiro. E aqui, gente, tem muito, mas muito mesmo. Não vou mostrar tudo, mas se for andar por aqui afora, nesse descampado aqui, você acha bastante fruto. Olha, os bichos caem dentro. Está vendo? Insetos, pássaros. Aquele iambu. Papagaios, periquitos. Aliás, eu não sei o que que papagaio e periquito não comem, né? eles gostam de tudo e comem até verde mesmo espera amadurecer não então esses turcos são tudo bonzinhos vão pra comer, olha só, como é que eles vêm visitar muito bom vou mostrar mais adiante ali, olha só então o que que acontece por que que elas dão sempre assim essas moitas grandes assim exatamente por isso porque eles vêm comem e deixam as sementes por aqui mesmo no local onde eles comem eles não dispersam muito longe as sementes então o que que acontece eles vão nascendo tudo embolado assim e fica legal isso aqui é o parinari obtusifolia né tem outras espécies aí de canir mili diferença nenhuma no fruto a diferença mais está na floração e no porte arbóreo mostrando aí pra vocês compartilhando aquele nosso compromisso de sempre né de mostrar o que a gente encontra no cerrado então estamos compartilhando aqui essas maravilhas deixa eu dar a volta aqui tem muitas plantinhas agora no cerrado estão florescendo é teve muita queimada né e as queimadas trouxeram assim bastante prejuízo porque diminuiu bastante essa fruta aqui né ó essa área todinha até lá na frente é fruto de ema tá vendo aí muito bom sucesso vital vem comigo eu mostro o cerrado pra você compartilha aí as coisas que eu encontrar você também encontra andando comigo você faz trilha no cerrado online sucesso vital pessoal sucesso vital muito bom curta compartilhe inscreva-se no canal no canal